E aí pessoal, boa noite. Mais uma vez fazendo um vídeo noturno com a GoPro na testa, mas agora coisa diferente que eu comprei a nova GoPro, a Aero 3 Plus, onde que eles falam que tem uma melhor imagem à noite. E também eu tô filmando pra testar o imodo 720, 600 quadro FPS. Eu tô no super, como é que ele chama em inglês mesmo? Super wide, né? A super imagem, super aberto, né? Nunca falou que é mais aberto, pega mais. Então eu vou fazer esse teste nesse vídeo, que até mesmo que eu vou parar pra abastecer e botar o Aero 32, que é a mesma coisa que vocês viram na semana passada, a gente faz um teste comparativo, ver se melhora a imagem, ver se tem a melhor sensibilidade na luz, e também o campo de visão, como é que fica. Vamos ver esse daqui. Então deixa eu botar a GoPro na testa. Tem 3 minutos pra parar no posto, é a mesma coisa. E hoje eu coloquei o vídeo do dúvidas frequentes e mesmo assim não vieram algumas perguntas. A pergunta é... Deixa eu ver aqui... A pergunta é... Acho que ficou muito forte aqui. A pergunta é... Se eu já vi tornado... Não, nunca vi tornado, mas já peguei chuva em região de tornado, que tava tendo tornado, e é... Uma chuva bem forte mesmo, aquelas coisas que acho que é até pior que São Paulo no flash. Eu espero que vocês estejam vendo o painel aí, falam o que vocês pensam. E uma pessoa perguntou pra mim que se fica piscando o painel aqui, esse daqui à direita, é coisa do... Das imagens, acho que do... Aí do... Do painel, mas não fica piscando nem GPS, fica só na câmera. O pisca-pisca. Certo? Vamos ver o que pega aqui. Vou jogar o lixo também, já tem um lixo. Tem a imagem do tornado. Esqueci de quando eu parar, mandar um salve aí, pessoal, que tem que mandar um salve, que eu tô atrasado. O pessoal também perguntou da média do combustível, mais uma vez, mesmo eu falando que o caminhão tá... Tá fechado a 70 milhas por hora. Olha lá, tá piscando, tá gravando. Se dá pra pegar o ângulo legal aqui. Eu tava vendo ali, tá piscando, tá gravando. É lógico que a empresa tá de olho. Se o cara tá furando o pneu toda hora, estourando, acima da média da empresa, até o consumo de combustível, pode ter certeza que vão investigar o cara aí. Porque tem... Se lance ainda... Nem botando o cartão tudo direitinho, vai... A cabuna ainda acaba dando um jeito aí de roubar. Eu acho que na empresa não. O pessoal na empresa já... Aqui eu já... Eu pulei, a gente vai ter acendido a luz, eu pulei de... De oitava pra sétima, sem mexer no simples reduzida. Agora eu só dou uma... Vamos entrar no posto mais uma vez, sabe? E a última vez que eu abasteci o Ala 32 foi lá em Nashville, naquele vídeo da semana passada. Hoje e hoje é dia 3 de outubro, domingo. Vocês podem ver que eu tô colocando o vídeo terça e sexta, o vídeo da série GoPro, a série de viagem. E eu... E o domingo eu tô fazendo quando eu coloco os vídeos extra, os vídeos que vai pular por hora de onda, que nem hoje foi o vídeo com frequência. Semana que vem, que vocês já viram o vídeo da carreta Sider. E aí no outro domingo é o vídeo com a GoPro na testa, onde eu falo do Ala 32. Aí do amigo... Também falei do blog do nosso amigo Wagner Araújo. E esse daqui pra eu testar, ver como é que fica essa imagem aqui, se realmente... Porque alguns americanos que tem canal no YouTube, eles testaram essa nova GoPro, fizeram comparativos dessa sensibilidade de luz aqui, fala que melhora, realmente mostra lá que melhora. Mas vamos ver. Aqui é legal que dá a turbina, a turbina do... Foi o motor ligado. Devagarzinho, tá no posto. Nesse posto aqui é uma entrada pra todo mundo, mas as bombas de carros, tá ali à minha esquerda, é da onde vem esse carro. E de caminhão aqui, separado tudo direitinho. Aqui vem vindo o casquete dando ré, que com certeza, o cara aqui não saiu da bomba. É o NFL da companhia do caminhãozinho azul. Casquete pequenininho. Aqui ó, vamos entrar no posto aqui, legal. Fazer mais uma vez o trabalho. Vamos ver aí, vocês me falam o comparativo do vídeo do domingo passado com esse daqui. Aqui fica durando a bomba. E agora eu vou amastecer o ar da 32, né? Vamos acender as luzes pra vocês verem. Então o que que faz? Eu aciono aqui o... Foi o ar, né? O freio de mão, o famoso freio. São as válvulas de ar, né? Pra não parar o fornecimento de ar. As rodas estão travadas. Esse é do cavalinho, esse é da carreta. Diferente do Brasil, aqui nós temos dois. E vou desligar o caminhão. Apagar o farol, porque senão ele vai ficar piscando. Vai ficar pim, pim. Certo? Deixo o farolete ligado. Aí eu testo... Aí vocês vão ver, só não vai estar com o farol baixo, vai estar com todas as luzes ligadas. Aí eu dou a andada na carreta. Farol de meia eu deixo ligada. Aqui é aquela luz vermelha embaixo. Aqui é a luz da cabine. Que é o acondicionado lá atrás. O aquecedor. Já tá tudo virado. Tá frio, gente. Quer ver? Tá frio. Já tá... Deve estar uns 5 minutos lá fora. Vou pegar meu casaco. E tá aí, pessoal. O GoPro que tá sempre filmando. Vai ficar com a 3 aqui na frente, porque como o Antônio Carlos, o Antônio Rádio falou, mas não foi por causa de deixar o USB aqui ligado, o USB de fraco. Foi o microfone, pessoal. O microfone já fez mover. Ela tem seguro, mas vou esperar aí uns dois anos, deixar arrebentar de vez. Segura, já deu uma movida. Vai ficar aí. Então, mais outra Hero 3 Plus. E eu comprei o adaptador legal aqui, ó. do... Esse daqui que é. Porque aí eu não preciso deixar aqui, ó. Não sei se tá pegando. Ele faz o giro aqui. Aí continua aqui também que eu não vou fazer o vídeo com as quatro câmeras. Ok? Fica aqui, certo? Já fica aqui no caminhãozinho. Aqui, ó. Fica fácil aqui fazer o movimento. Certo? Eu tenho mais um... Eu tenho mais dois desse. Porque seria pra... Eu continuo tendo as duas Panasonic. Então fica pra essa GoPro e essa daqui que tá sendo filmada. Adaptador. Então vamos lá. Vou botar o lixo pra fora. Vou botar o lixo pra fora aqui. Coca-Cola, Coca-Cola. Tomo café, minha cafeína. Isso daqui é de ontem. Esse lixo aqui. Cheguei na garagem e saí voando. O tablet aqui da empresa. Deixa aqui porque esse negócio também consome. Tá no... Tá no 4G. Tá ligado? Tem mel. Tem outro vídeo aí. Minha vitamina. Então vamos lá botar o casaco. Deixa eu levantar. Mas acho que eu não piso. Tá aqui, ó. O computador já preparado que é a hora que eu acabar esse vídeo. Já vou ligar o computador. Não tem nada na minha geladeira, ó. Só mostrar, né? Acabou. Parar no Walmart ainda. Tem que fazer compro no Walmart que eu faço toda a viagem. Eu já vou ligar no computador pra não perder tempo. Já valeu o boot. Porque o computador já tá 4 anos já. Então mesmo sem o Apo, ele... Mesmo sem o Apo, ele demora. Deixa já ele pensando aqui. Já preparou uma sujeira. Então vamos lá abastecer e parar de conversa. Essa daqui é a parte do... Dessa câmera aqui porque é diferente de como tá na testa. Cara, tá frio. 156-462. 156-462. Cadê meu lixo? Aqui meus cartão Fidelidade. O cartão você já conhece. Aqui o Condata. Cartão da empresa. Agora o cartão Fidelidade. Cada galão é um ponto. Cada ponto é um centavo. Então... 100 galões abastecidos. 100 pontos. 1 dólar. E abastecido é mínimo de 50 galões. Repetindo mais uma vez. Já dá pra sentir o vento. Nossa, tá frio. Ah! Esse casaco já é do fraco. Tá ventando. Death. Death. Deve estar bem aberto aí com esse negócio super wide que eles falam, hein? Já esqueci. Ah! Falando. 156-462. 50 dólares de vale, né? Mas eu não vou pegar. E turma, como vocês viram eu comprei mais duas GoPro com quatro câmeras. Mas o que eu queria falar pra vocês é falar ah, o cara tem dinheiro. Não. Eu vou falar isso olhando pra cara pra vocês vou tirar da testa. Deixa eu falar sobre esse assunto. Porque eu monetizei meus vídeos tipo, acho que um ano e meio atrás. tem que verificar se tá porque tem vez que se tá deixa eu ver esqueci meu martelinho tá vendo o rodoar aqui, pessoal? Tem rodoar vai no chute mesmo olha o flap ABS tem luz tem luz tem luz nós estamos indo pra Memphis no Tennessee lá na Baseland as placas gerador aqui a PU da Thermo King tô aqui, pessoal deixa eu falar pra falar pra olhar no rosto o que que acontece há um ano e meio atrás eu monetizei meus vídeos né nesse canal há um ano e meio quase dois anos acho que dois anos já o Marcelo do São Aparatos e o João e o Jean o Jean o Jean falou pô já tá dando um dinheirinho pra mim você ter uma audiência maior né eu falei ah então eu achava que não dava nada aí eu monetizei não dá um dinheiro assim não dá não é de ficar rico mas entra uma mixaria mas eu acumulei o que acontece eu baixei esse dinheiro então o dinheiro aí do quase quatro anos mesmo monetizando dois anos eles me deram um reembolso das propagandas passadas entrou um dinheiro extra e o que acontece uma coisa eu sempre falei eu faço meus vídeos com gosto então eu eu sempre falei que eu reinvesti no canal e uma coisa que esse dinheiro deu apesar de que a soma que eu já gastei eu vou ter que esperar até janeiro e fevereiro do ano que vem deu pra comprar um novo editor de vídeo que melhorou e deu pra comprar essas quatro câmeras e e os acessórios então aquela coisa o dinheiro que tá entrando eu tô revestindo no canal quem sabe no que vem eu troco meu computador eu vou dar uma ajudada aí pra micharia porque meu computador não aguenta mais eu tô com quatro GoPro brincar mas as duas Lumix que não foi com o dinheiro das propagandas então reinvesti no canal da propaganda porque eu lembro uma vez uma pessoa perguntou o Antônio Tiquita eu lembro que foi o Antônio Tiquita ele perguntou também se o que que ele poderia fazer pra ajudar retribuir né pelo que eu faço e eu falei assiste a propaganda e outra pessoa que eu esqueci o nome perguntou também aí ele perguntou se eu assistir essas propagandas clicar no joinha eu te ajudo sim ajuda então são duas pessoas que viram que eu faço um trabalho com calma aqui faço com gosto com muito gosto pra vocês pra mim mesmo eu tenho uma satisfação enorme tá trazendo isso pra vocês e o dinheiro que entrou de propaganda eu falo ele tá sendo revestido no canal eu tô conversando com outras coisas lógico que eu falo que eu tenho que é usar vai até janeiro né eu zerar a grana é por causa dos impostos esse dinheiro que a Google paga tanto no Brasil como aqui mas tem que pagar os impostos uns 27% mais ou menos eu tô igual então o dinheiro que vai entrar vai ser pra cobrir os impostos vai ter que ser mais ou menos até janeiro e fevereiro mas tá bom eu tô com as quatro câmeras aí brincar ah não faz isso tô abastecendo aqui então é isso aí que eu quis dizer agradecer as pessoas que algumas pessoas falam eu assisto a propaganda clico no joinha ajuda a divulgar deixa rolar a propaganda de quem segundo é lógico propaganda de um, dois minutos também pelo amor de Deus e eu não tô pedindo isso pra fazer mas fica porque algumas pessoas falam então eu acho super legal algumas pessoas falam pergunta bem o que eu posso fazer pra te retribuir é isso aí deixa rolar legal pra caramba achei legal da pessoa então tá aí o dinheiro que veio só ajudando reinvestido no canal certo e esse mês aí nós vamos brincar e tentar fazer bastante multi-cam entendeu essa é a GoPro nova a Hero 3 Plus vamos ver se dá um freetline da antiga aí pessoal ó o posto aqui 87 galões já deu aqui vamos completar esse lado aqui tentando virar o melhor possível da cabeça eu troquei a mangueira elétrica tava com problema parei na Pinsk lá trocaram rapidinho isso aqui é nova aí ó sem documento sem documento mas eu tô lá dentro na minha pasta eu tenho eu tenho o documento de todas as carretas mas já vão verificar quando a polícia vai precisar parar então eu vou botar o ala 32 o ala 32 o ala 32 o oposto né água desminenarizada e 32% de orelha resumindo que eu perdi o vídeo da semana passada eu fui ler né o blog do Wagner pra ficar mais bonitinho o que que acontece o ala 32 muitas pessoas perguntam do ala 32 se é colocado no mesmo tanque se é misturado com diesel não, não é tem o tanque separado como vocês vão ver agora eu vou abastecer aqui no tanque separado o ala 32 e acho que aqui a gente usa desde a partir de 2007 ou 2008 né no começo é que nem no Brasil hoje o cara tinha que ah sempre é isso algumas bombas é no começo o cara tinha que comprar no balde né e vim colocar era um saco mas aí os postos nos últimos dois anos foram reformando e grande parte dos postos tem o ala 32 direto aqui na bomba legal pra caramba 2 dólares 79 o galão do ala 32 cada galão 3 dólares 87 certo e o diz aqui que tá menos de 4 dólares então falando do ala 32 estão não misturando o tanque vamos lá uma coisa bem simples o que vai acontecer depois da queima do motor né as fumaças depois da queima do motor da combustão é injetado o ala 32 né que é o composto da ureia nessa fumaça isso vai transformar numa amônia desculpa vai já esqueci o nome em português do negócio ai meu deus sim vai transformar na amônia é na amônia é e depois a amônia vai entrar no catalisador saindo do catalisador o que vai acontecer é vapor d'água praticamente não é poluente é isso que acontece hoje emitindo né tanto que nos Estados Unidos você vem em caminhão aqui ó certificado clean idle é deixar o caminhão ligado então a fumaça não é tóxica então tá aqui ó numeração tudo da camis registrado e tudo mais entendeu então é isso daí gente é totalmente sistema separado e se acabar o tanque o que vai acontecer eletronicamente faz parar o caminhão de propósito certo deixa eu mandar os salvos aqui olha um abraço aí pro Orlando Raul Cláudio Diego aí o Cláudio Diego falando do Euro Simulator que já tem Day Break Miguel Silva aí Maverick Tirano ele pede aí um abraço pro Cláudio Borges aí ele tem uma empresa de aluguel de construção civil também já foi carreteiro tem saudades ver o vídeo tinha mais gente pra mandar salve aí então quem são os outros salve não está aqui não está então está isso aqui meu caminhão aqui ó ficou pronto hoje esse vídeo vai pra daqui 15 dias abastecendo o Ala 32 vídeo noturno não assistiu o vídeo do nosso amigo Marcelo ainda tinha um salve pra mandar tem um salve aqui ó aqui ó um alopo Pocione tô devendo pra ele Tione Dick Wilmes no Mateus Dutra aí um abraço Mateu Degomes Mateu Dutra aí ó um salve pra ele aí uma coisa também tem que falar depois do Jefferson falar em outro vídeo aí eu tinha notado que ele perguntou o negócio de pressão de cobrança eu tenho que falar sobre responsabilidade que a empresa tem responsabilidade vamos lá vamos lá vamos lá 10 galãozinhos aí ó bate a bomba aqui e o diesel tá 3 dólares e 89 o galão mais uma vez cada galão 3.87 opa tem que fechar né tá batendo frio aí o que acontece quando abastecemos puxamos o caminhão pra frente eu me pergunto se o caminhão picudo é mais difícil de manobrar com certeza mas você acostuma mas tem a cabine maior carro pequeno se acontece acidente fizeram a pergunta eu esqueci o nome desculpa quem foi que fez a pergunta acontece principalmente o Peterbilt o 379 389 que é o picudão mesmo foi claro é clássico o carrinho tenta se meter aqui embaixo aqui ó carro pequeno o cara já põe um bico ali você não vê aqui principalmente os caras que dirigem um pouco mais baixo eu já dirijo mais alto por causa do meu disco tá legal isso aqui tá torto tem que ficar de olho aqui quando esses caras saem assim ó pra não levar a frente então vamos pegar o diesel o recibo aqui pessoal e também nos Estados Unidos nessa maravilha você não larga o caminhão o caminhão assim é aberto né você tranca também não custa nada e lembrando que aqui que foi o vídeo aquele máfia da insônia Peterbilt no estilo ele foi feito aqui os caras estavam aqui quem lembrar no vídeo ó bem aberto aqui é um posto aqui que esse posto aqui era um posto pequeno e a rede Pilot comprou e aqui o Widerley Air tá funcionando aqui ó o tubo amarelo tem um vídeo aí conforto como é que é conforto ao motorista aí vê como funciona lá o tubo amarelo então o Pilot comprou o posto pequeno reformou o total então tá tudo novo os banhos estão novos tá legal pra andar gosto parar aqui aqui ó front line casquete aqui dois casquete ó vamos ver casquete internet Peterbilt 379 um 387 ali aqui ó como é que é pessoal o gelo aqui ó você paga lá dentro pega não tem cadeado paga lá dentro vem e pega vamos bater o recibo aqui aqui ó compra também e pega tá aqui pessoal o recibo tá aqui ó tem quatro banhos no crédito essa visita ganhei um tenho 2848 pontos que dá 28 dólares e 48 centavos ganhei nessa visita 109 pontos 1 dólar e 9 centavos aí o recibo isso aqui é pro patrão pra empresa abasteci 98 galões tá o preço tudo def ala 32 406 dólares o preço o local vamos dar uma volta no posto aí tá vendo como tá arrumadinho esse posto aqui tá bonito tá arrumado as luvas aí 5 doleta tá bom cadê aquela cara subiu tem vez que era 8 dólares tem que esperar a promoção estrago aqui tem um restaurante ali atrás onde é que tá miniatura perguntaram isso tá sem preço tá sem preço tinham perguntado pra mim na verdade na verdade eu vou estacionar que eu vou pegar um subway aí eu não vou filmar porque também aí o cara pode pedir pra parar tem um casquete aí tá com o gola 32 eu vou estacionar pra tirar ali que já tem gente atrás de mim abastecendo e é o correto né aí o internet não é aí eu vou tomar um gol então é isso aí turma espero que vocês entendam eu não tô pedindo pra ninguém ver propaganda nada mas achei legal que algumas pessoas perguntam o que poderia fazer pra retribuir e ao mesmo tempo eu falo o que eu ganhei de dinheiro até hoje com o youtube eu tô reinvestindo foi o editor de texto o editor de texto o editor de vídeo o novo da apple o final cut pro 10 e as 4 gopro dá pra brincar aí no youtube dá pra brincar vamos esse mês aí fazer vários vídeos multiquem aí pra brincar legal certo vou colocar a chave eu gosto quando a chave aqui desse lado que você já coloca já antes fica bem mais fácil vamos botar nas testas ali pra eu ir ali pra roubar vou estacionar e não é dali é mesmo de frente pra não perder tempo rolê em casa hoje pra sair ah e eu comprei as duas gopro ontem e uma tava ruim pra ligar e desligar pra recarregar a bateria eu tinha que tirar e recolocar a bateria tipo meio mau contato eu falei tá meio estranho né aí até que de manhã quando acordei eu falei deixa eu ver como tá essas câmeras aqui que eu preciso ver se tá com a carga boa que eu vou filmar vou testar aí uma não consegui ligar eu falei ah não tô acreditando aí eu eu comprei com o seguro mas eu fui na loja me deram outra na hora devolvi me deram outra na hora pedi desculpa falei não é negócio da gopro aí tá lá no meu cadastro né já viram que todas eu comprei e eu não perdi o seguro aí o seguro que eu paguei de 89 dólares por 3 anos se quebrar qualquer coisa eu pego outra no question asked nenhuma pergunta não pergunta nada chegou lá tá quebrando tá quebrado eu tenho seguro 3 anos 89 dólares te dou um outro aí no caso como eu comprei ontem eu não perdi o seguro eu o que aconteceu foi me deram outra na hora e transferiram na nota o seguro pago pra pra nova numeração né e assim o pessoal fala pô mas se eu chegar e quebrar o seguro de 3 anos com 2 anos e meio chegar e quebrar a máquina e levar lá vão fazer mas é o país da confiança né tem gente que faz isso tem quanta certeza tem gente que chega e quebra a máquina no final pra quebrar até mesmo o cara ver que a malandragem manda manda pro concerto também os caras podem fazer isso não o cara perguntar se eu queria o tubo amarelo porque a empresa tem conta tá vendo e o cara conhece a empresa falou sua empresa tem conta aqui né eu também posso usar o tubo amarelo então tem um vídeo conforto ao motorista redução de poluentes alguma coisa assim eu vou botar o vídeo desse pessoal dá uma olhada nesse tubo amarelo vocês podem ver o caminhão aí que usa tem a televisão né tv a cabo aquecedor também tudo mais então eu vou já preparar meu computador então é isso daí galera né vamos agradecer a todo mundo então tá bom pessoal acho que o vídeo aí deu 31 minutos de vídeo tá muito bom então vamos ver o teste que ficou da luminosidade deixa eu ligar a luz aqui ah não ela não vira eu fiz isso no outro vídeo tá aqui então é isso daí um abraço aí muito obrigado a todo mundo e agradeço o pessoal que fala como é que eu posso retribuir né mas vocês dando joinha dando sempre a mensagem positiva é uma companhia do caramba que vocês fazem é uma coisa legal pra caramba que eu faço com muito gosto graças a Deus não tô precisando de dinheiro mas lógico se entrar a gente vai reinvestindo no canal e vamos brincando aí com as câmeras aí vamos brincando porque eu vejo isso como uma diversão gosto pra caramba é um hobby coisa legal então um abração pessoal e aí O que é isso?